Parou de pensar no clássico e já tem esse confronto importantíssimo pela frente. Faltam nove jogos para tentar escapar do rebaixamento. O objetivo, mais do que nunca, é vencer. Mas o desafio é fazer isso acontecer. O apito final da corneta, esse, ainda não foi dado, tá, pessoal? A gente passeou, então, ali pelo centro e o que não faltou foi pitaco sobre o clássico. Quem bateu um papo com gremistas e colorados foi o Eduardo De Conto. Chega aí, De Conto. Pois é, tem gremista aí já meio conformado, mas sempre tem gremista acreditando e muito. Agora, sabe quem entende bastante de Grenais? Bom, além dessa rivalidade aqui do Rio Grande do Sul, o Tyson entende tudo de corneta. Olha só o que ele disse ontem aos nossos colegas do programa Seleção Esporte TV sobre as provocações ao Grêmio. E a gente vai voltar às ruas aqui de Porto Alegre para saber mais das opiniões de gremistas e colorados pós-grenal. Até mais, gente. Um beijo do fim do Campeonato Brasileiro. Tem bola rolando e Grêmio, gremistas também, contando, né? Faltam nove jogos para o time escapar da Série B do ano que vem. Precisa urgentemente da vitória e vai tentar a partir das nove e meia da noite nesse jogo contra o Fluminense. Peças para a partida de logo mais. Quem chega com as últimas do Grêmio é o Leonardo Miller. Bom dia, Léo. Então, muito boa sorte ao Gabriel Chapecó. Agora, ele vai ser um desfalque importante para a defesa gremista que vem sendo muito vazado. Nesse convite que eu tenho muito especial para vocês, hoje tem o sétimo episódio da série de reportagens Caminhos para a Vitória com a Alice Bastos Neves e o Lucianinho Perico se desafiando. Vamos dar uma olhada no que nos aguarda para o episódio de hoje.